Espera um segundo! Quer casar comigo? Isso é tão inesperado! Onde ele foi? Quanto tempo eu tenho que esperar? Eu tô esperando uma hora! O que ela tá fazendo? Já está vestida? Eu não aguento isso! Calma! Eu só preciso fazer meus lábios e me vestir! O quê? Eu fiquei sem batom! Não chore! Não é grande coisa! Eu vou comprar um novo pra você! Ele tá demorando muito! Talvez algo tenha acontecido! Ele deve ter ficado preso no elevador! O quê? Não! Não! Me deixe sair! Eu tenho que salvá-lo! Vai! Neil! Não tá funcionando! Agora sim! Vamos lá! Já tá abrindo! Sim! Finalmente! Você deveria apenas reportá-lo agora! Esse não é o Neil! Vamos sair daqui! A coitada da Vivian tá tão preocupada! Eu deveria ligar pra ele! Como não pensei nisso antes? De onde vem o som? O quê? Querida? Seu mentiroso! Pega isso! Toma! Ah! Fui eu quem ligou! Vivian decide ler alguns dos gibis do Neil pra passar o tempo! E se meu namorado for um super-herói? Ha! Isso é hilário! Hmm! Tô preguiçoso? Não, meu tipo! E agora? Eu vou destruir você! Ups! Isso é demais! Eu tô me deixando levar! Tem algo me cutucando! O que é? Um peso? Ah! Entendo! O Neil malha todos os dias! Você é tão forte! Ah, é? Eu vou ganhar músculos grandes também! Ele se foi pra sempre! Ou ele ainda tá no banheiro? Ah, claro! Querido, sai! O quê? Isso é bruxaria? Não? Ok! Que tal agora? Este cliente vai me deixar louco! É tudo vermelho! Acho que eu já sei! Isso é só uma brincadeira! Ele tá se escondendo! Sim! Ah! Ninguém tá aqui! E se ele foi abduzido por alienígenas? Onde estou? Ei! Não me toque! O que você tá procurando? Esse é um batom pra minha namorada! Devolve! Não! Isso é ridículo! Que joias eu devo usar? Ah! Eu já sei! Ele vai me pedir em casamento! Uau! Belos anéis! Posso dar uma olhada mais de perto? Claro! É perfeito! Eu vou levar! Obrigado! Aproveite! Tem que contar pros meus amigos! Você vai morrer! Neil e eu estamos noivos! Vem pra cá! Oba! Yei! Yei! Você vai se casar! Nós seremos suas damas de honra! Eu tô tão feliz! Vamos experimentar um véu! Você tá linda! Que casal incrível! Por que ele não tá voltando? Não fique triste! Vai ficar tudo bem! Olha o que eu tenho aqui! Uma noiva e um noivo! Eu fico bem nesse vestido! Johnny, você tirou essa foto! Você estragou nossa foto! Não! Assim não! Você é inútil! Só queremos ajudar! De onde veio tudo isso? Eu tô tão confuso! Ele deve ser o chefe da máfia! O que é? Novos ingressos! Não consigo nem contar tudo isso! Eu acabei de abrir o armário e encontrei dinheiro! Neil deve estar escondendo alguma coisa! Não seja ridícula! Ah! Você parece familiar! Meninas! Vocês estão vendo isso? É o Neil! Ele deve estar aqui pra roubar esse anel! Hum! É feito pra Vivian! Eu tenho que roubá-lo! Ela vai dizer sim? Eu vou levar essas outras coisas também! O Neil deve estar em apuros! Eu tenho que ajudá-lo! O que há de errado com ela? Apenas continue! Você vai me dizer a verdade! Com quem você tá trabalhando? Eu nunca direi! Onde ele está detido? Querido! Eles arranjaram um advogado pra você! Esse é meu noivo! O que você tá fazendo? Que noivo? Ah! Não é ele! Vivian está tão desesperada pra encontrar seu namorado! Talvez ela devesse fazer anúncios! Esse grandalhão se perdeu? Eu preciso de um vermelho! Aqui está o tom legal! Não! Não tá certo! E tal esse? Ainda não! Esse aqui? Cadê ele? Olha! Você viu esse cara? Sala 5 Neil! Meu amor! Eu vou cuidar de você! Você tá com sede? Espera aí! Pronto! Eu vou te ajudar! E 20 anos depois... Eles se encontraram em Paris! Senhorita, acorda! Espera lá fora! O que ela tá fazendo com ele? Oh! Quem é ele? Oi! Obrigado por tudo! Opa! Vivian estava cuidando do cara errado! O que eles estão fazendo? O que que tá acontecendo aqui? Vivian, eu tô tentando encontrar o seu batom! É esse! Vamos pra casa! Ele finalmente foi embora! Você tá todo sujo! Para! Eu não gosto disso! Ah! Dinheiro! O quê? Ele desapareceu de novo! Neil! Cadê ela? Tanto faz! Gostou de ver o que aconteceu com o namorado desaparecido da Vivian? Então comente abaixo e diga-nos qual foi a sua parte favorita! E se você quer ver a segunda parte! Além disso, quebre o botão de inscrição, curta este vídeo e clique no sino! Não perca nenhum novo vídeo fascinante do Woohoo Wow Motion! E se você quer ver o botão de inscrição, curta 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 o botão de inscri